E aí, meu amor, meus amores, galo, hoje é dia dos pais, amanhã é dia dos pais, depois da manhã é dia dos pais, todos os dias é dia dos pais, mas reservaram um dia especialmente para o dia dos pais. E você, mas aquele senhor lá não é pai de ninguém, mas que coisa feia, eu vejo que você anda fazendo aí, sua safadeza, aquele peru também, olha as duas meninas aí, as senhoras, as três senhoras, não é mãe de ninguém, porque vocês não teve capacidade de fazer um filho. Eu gostaria de ver aqui, sua casa, no seu quintal, filhotinho de pintinho, piando, chamando o papai, chamando a mamãe, e eu jogando canjiquinha para eles, e você não é pai? Que decepção, enquanto eu vejo os galos por aí, é pai de tantos, apesar que eles não dão caros de mim para os filhos, é a dona e o dono que tem que ficar com para mim. Caiu uma manga pica ali. E aí, eu gostaria de saber, por quê? Por que você não é pai? Por quê? Não tem vergonha na cara, rapaz, eu gostaria de ser bisavó. Você, não tem vergonha. Dá uma cantadinha aí, mas pelo jeito você não vai cantar. Dona Galinha, você que acha eu pegar, hoje é, não vou falar dia não, porque eu não gosto de ficar falando dia. Hoje é dia de feira, só é que não está tendo feira, porque está tudo parado. Mas tem alguém vendendo galo por aí. Você gostaria de ter um galo, macho de verdade, daquilo rosto, para você ser mãe de pintinhos? Se você gostaria. Mas eu não estou pensando em trocar ele. É melhor deixar do jeito que está, que eu não gosto de ficar perdendo sono com o pinto, não. E acaba daí, a gente fica chocando. Três semanas, fica pichiringa na gente e tudo. Deixa do jeito que está. Então, está bom. Né, galo? Olha que coisa mais linda. Tanto deitadinho aqui. Ai, meu Deus do céu. Olha a outra ali, ó. Aquela fica separada, porque essa dona perua, dona perua, cismou de bater na minha galinha, velho. Não sei por quê. Porque a minha galinha chegou primeiro que você, dona perua. Chegou primeiro que você. E você, você sabe daquele ditado boeirado na terra dos outros, é bezerro. Se você chegou por último, você tem que abaixar a sua crista. Aquela lá é a primeira. Cadê ela? Ela é a primeira. Ela é a dona daqui. Então, eu vou falar para você. Amanhã é dia dos pais. E você não é pai de ninguém. A menos que quando você chegou aqui já era papai. Mas eu acho que quando você chegou aqui você não era papai de ninguém. Porque você era muito menino. Você era muito rapazinho novo. Você não sabia nem o que era uma galinha na época. O seu peru já era meio velho. Aí andava triste, de bico baixo. Aí meu esposo comprou essa dona perua. Ele ficou animado. Tem época do ano que ele não canta. Não sei por quê. Ele disse que tem umas épocas. Agora ele começou a cantar. Mas teve uns tempos que ele ficou sem cantar. Agora as asadas já estavam cantando. Quer ver? Não é, peru? Cante aí, meu amor. Eu não quero cantar. Eu estou arrejeitando minhas asas aqui. Ô bagaceiro. Vou mostrar para vocês aqui meu chuveiro quente. Aqui é chuveiro quente. Aqui é o chuveiro de Bela. Chuveiro de Bela. Mas não que ela for banhar, está morno. Chuveiro quente. Olha o meu chuveiro quente aqui. Está tampado por causa das poeiras. Chuveiro quente e na vazia. Porque na hora que nós vamos banhar, está morninho do sol. Aí é o nosso chuveiro quente. Entendeste, pô? Olha aqui. Minha secadora de roupa. É, olha. Secando, secadora, secadora. Ei, povo. Não estranha eu não. Eu sou assim. Um dia eu sou de um jeito. Mas quando eu falo para vocês a verdade. E não é o que está acontecendo comigo. É o que eu vejo acontecendo com minhas amigas e meus amigos aí da plataforma. Então eu desabafo no lugar de quem? Não tem coragem de falar porque eu fico com vergonha. Olha aqui. Ô Jesus. Mas está cheirando. Nossa senhora. Muito lindo o meu pé de laranja. Bom dia. Quero agradecer a todos que estão chegando aí. Que já está. Está chegando gente boa. Muito boa. E eu fui lá no Zap. Lá e tá. Fui aí o meu canal. Lá para uma amiga. Lá e pai. Mata a saudade de mim. Do Rio. Vocês que tem tempo e que não vê. Mentira. Só são champais. Aí uma foi. Se inscreveu. As meninas. Se inscreveu. É. Gente. Eu estava dormindo. E estou vendo batendo na porta. Gente. O que é isso? Uma hora dessa aqui na minha casa. Meu Deus. Quando vocês não acreditam que eu vou falar. Uma fila da porta de casa enorme. Um monte de gente com caneta. Um monte de gente com papel. Eu vim para escrever no seu canal. Falei. Gente. Mas não é escrever em papel. Não é com caneta. É escrever. E vocês tem um celular digital. Vai lá no YouTube. Fala. Está lá no meu canal. Se inscreva. Envolvou a natureza. Lídia. Aí vocês se inscrevam lá. É assim. Lá está o nome de se inscreva. Lá. Coisinha vermelha. Vocês apertam. E ativem o sininho. E compartilhem. É assim que eles se inscrevam, gente. Não é você ficar uma hora dessa. Você tem. Aí eu chamei o de lá de trás. Você tem. Celular digital. Ele falou. Não tem não. Eu falei. Então, meu filho. Não tem como você escrever. Como você quer escrever com caneta e papel. É se escrever. Um dia eu fui lá no doutor. O dentista. Dentista. Eu vim aqui para o seu canal. Aí eu aproveitei e falei assim. Eu tenho um canal. Ele falou. É. Dá para ver, viu. Esse canal seu está muito feio. Falei. Não, dentista. Mas é um canal no YouTube. Você não quer se inscrever, não. E ele já estava com a agulha na mão. Rapaz. E assim. Eu vou acabar com o seu canal. É agora. E tá. Fui a agulha dentro do buraco do dedo. Que já estava inflamado. Saí de lá com a boca toda torta e durmente. Mas deixou um papel lá com ele lá. Com o meu nome lá. Não sei se ele se inscreveu ou não. Eu não perdo tempo. Até mexendo no meu canal do dedo. Eu pedi o doutor para se inscrever no canal meu do meu YouTube. Pois é, gente. Amanhã eu estou querendo ir em um lugar muito bonito para fazer uns vídeos dos rios e mostrar para vocês. Vai ser muito bonito. Vai ser canteiro. De arfaço. De cheiro verde. De um bocado de coisa verde cheirando. Do rio. Deus abençoa que esteja. De sol. Porque ontem estava nublado. Então não fica bonito, né? Para fazer um vídeo fica escuro. Se tiver de sol igual está hoje. Eu vou fazer uns vídeos. Muito bonito no rio. Meu marido, deve eu ir lá naquele lugar. Hein? Que eu te dou uma coisinha diferente. Ele disse o quê? Eu boto gasolina no seu carro. Ah, se for assim, eu quero. Aí eu vou botar gasolina no carro dele. Nós vai lá. Fica lá e depois nós voltamos. Ai, vai todo mundo de máscara. Mas é na zona rural. Lá não tem ninguém assim. Não é perigoso, não. Só vai ter eu, meu filho e meu marido. E se a Irone quiser ir. E Bela não disse que não vai, vai ficar aqui. Então, a gente só tem Zezinho lá. O Zé, que é o dono lá da casa. E nós tá fui a... Árgo na mão, tá fui uma máscara na cara. E chega lá, aparecendo umas livrosinhas. Mas nós chega. Tchau, cheiro. Se inscreva. Ativa o sininho. Compartilhe. Compartilhe. Comente. Pode comentar o que quiser. Mas escreve. Não vem dizer assim. Ai, eu gosto muito do seu canal. Mas não escreve. 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 Escreve aí. Se você não quiser falar nada, não fala. É só pra escrever. Então, tchau. Cheiro. Meu celular tá dando uns problemas. De vez em quando, aquele negócio lá mexe lá na figuração. Vou ver ele de novo. Como é que ele tá. Se sumiu umas coisas. Ei, Isabela. Um cheiro, Isabela. Abel. Que tem umas lives de noite, que ela tava falando umas coisas. Será que nem é você que é o cadeirudo? Que tá lá, indo lá no canal da Isabela e botando os dedos pra baixo. Eu acho que você é o cadeirudo. Ó o tamanho da sua escadeira. Não pode ir no canal da Isabela e falar isso. Dar like, botar dedo pra baixo. E nem no canal da Maria Santana. Não pode. E nem da Vildete. E nem de Rosana. E nem da Eudânia. E nem de canal da Célia Melo. E nem no canal da... Da Dora. Receitas com a Dora. E nem no canal de ninguém. Da minhas amigas que faz live. E de meus amigos. Tem que assistir. E desculpar algumas faias de algumas pessoas. Porque se tiver faia, desculpa, meu bem. Né? Desculpa. Vamos ficar tudo unido. Não tem ninguém que queimar o do ninguém. Vamos ficar de bom, peru. Cheiro. Ei! Vamos, 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 vamos. Tchau.